Nós da chapa Nadir Kifuri, professor Jorge Cláudio e eu, nós temos uma experiência na universidade que é uma experiência de sala de aula e de acordo com o pensamento que ainda inspira esta universidade, que fez da PUC a alma mater de muita gente no Brasil, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é pensada fundamentalmente com o objetivo que são os estudantes. Não existe pesquisa para a universidade que se mantenha como um instrumento de vaidade pessoal, um instrumento de promoção individual ou social. A verdade do conhecimento é que o conhecimento é um valor em si cuja meta é a sua propagação, a sua transmissão, o enriquecimento e a complexificação da experiência humana. E eu acho que isso é o espírito que ainda anima a PUC de São Paulo e com o qual nós estamos concorrendo à reitoria. Pensando também que, na história da PUC de São Paulo, a produção do conhecimento sempre foi uma produção do conhecimento coletiva, sempre foi uma produção do conhecimento com respeito à diversidade e que sempre buscou agregar para a PUC de São Paulo aquilo de mais rico que a experiência nacional pode oferecer.